E aí galera, beleza? Bom, entrando mais um vídeo aí da campanha do Jake aí do Resident Evil 6 Só pra mostrar mais um pouquinho do game aí pra vocês Eu tava com vontade de trazer mais um vídeo, né? Eu tô sem jogo ainda, bem dizer Falta chegar mais alguns jogos, né? Que eu pedi aí pela internet Infelizmente é tudo meu Que eu compro, é tudo pela internet Pois infelizmente aqui onde eu moro não tem Esses games, né? Vou mostrar esse pequeno gameplay aqui Do game, do game Resident Evil 6 A campanha do Jake É, só pra vocês verem um pouco Isso é um Nemesis, né? É um Nemesis daquele Resident Evil 3, se vocês se lembram Que você começava o jogo e... Jesus Christ! Onde é que ele leva para matar essa coisa? Aquelas coisinhas ali ele vê Eu acho que ele está usando essas bocas para nos desligar Beleza É só essa pequena gameplay só pra mostrar pra vocês Mais um pouquinho da campanha do Jake no Resident Evil 6 Você só Que você quer ver Não, não só destruir aqui ó e foi bom gente mostrando um pouquinho do game pra vocês é um ótimo game tá meio caro mas nossa entrei sem querer mas eu recomendo sim eu tô na metade do jogo e na metade da campanha do jeito eu joguei bastante né desde aquele começo do primeiro vídeo que eu mostrei a vocês se aquela coisa que tá aqui é só aí mesmo esconder aqui oi e aí a vontade gosta desse só nossa perdi tempo aqui e aqui o desculpe aí pessoal Deu pra matar aqui Opa Vou passar sossegado aqui Aí outro aqui Vem cá, fio Toma Tem que ter um pouco de sangue frio aqui Se não é esse cara Sei não, viu Oh, shit Até no final do jogo ele segue a gente Não vou dizer muito assim Só pra não dar spoiler pra quem não jogou ainda Foi embora Agora aqui, cara É uma partezinha meio chata do game O cara tem que matar esse carinha aí Tipo esse russiguinho aí Que tem essa luz aí Que detectam o... Tipo é o olho daquele cara lá, né? Que ele faz que... Oh, 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 shit Pra você chegar Oh, oh, shit, oh, shit Tá vendo, ó Aí, aí, ó Ele vem, ele vem Aí, ele vem, aí, ele vem Se esconder logo, se esconder logo Aqui, ó Ó Escondem, 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 escondem Desculpem aí, pessoal Assim mesmo, cara Agora tem que ter sem frio Opa O negócio é o quê? Virar O negócio é eles virarem de costas aqui Que nem esse aqui, ó O cara da Skok aqui, ó Aí, mata Ó, outro, outro Oh, caraca Oh, droga Oh, shit Olha o emblema ali Oh, que bosta Foi sorte Outro Vou correr aqui dele agora Se ele não me pegar, né? Agora eu me rasquei Bom, gente, falando de novo sobre o game Eu gostei Muito bom Vale a pena adquirir Ele tá um pouco caro, mas Compensa E compensa Até demais, viu Eu tô gostando Tô jogando Já a segunda vez que eu zero Que eu termino ele, né E tá valendo a pena Até agora Até agora Eu não me arrependi De ter pegado esse game Bora pegar lá o Ela é que vai pegar lá o Cunhar, porque qualquer aquele Para ele dizer é cego, né Ele Que droga, velho Bom, eu tô ficando com o Burur aqui Eu só trouxe esse game Para mostrar mais um pouco Do Resident Evil 6 Bom, gente Espero que vocês tenham gostado E qualquer coisa Vocês comentem E até o próximo vídeo Valeu, galera